A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a plena verdade, pois ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. É tão bonito ouvir Jesus falando, ele vai comunicar o que é meu, o que é do Pai é também meu. Na vida da Santíssima Trindade não existe ciúme, é como um jogo de amor, pai que ama o filho, filho que ama o pai, esse amor é o Espírito Santo. Por isso Jesus pode dizer, ele o Espírito Santo vai iluminar, vai trazer as coisas que são do próprio Jesus e do próprio Pai. Nosso Senhor disse que tinha muitas coisas a dizer aos seus apóstolos, mas eles não eram capazes de compreender naquele momento. No entanto, o Espírito Santo vai conduzindo-nos pouco a pouco a compreensão da verdade. Talvez a gente não saiba de todas as coisas hoje, mas nós sabemos cada vez mais. Daí a necessidade de estarmos cada vez mais abertos à ação do Espírito Santo, que vai mostrando-nos pouco a pouco, ele é o Espírito da verdade, ele vai conduzir-nos à compreensão de tudo. A nossa vida cristã, o que eu compreendia no início da minha caminhada de vida cristã, o que eu compreendo hoje? Será que já sei tudo? Que nada! Quantas descobertas faço a cada momento? Porque Deus não se repete, Deus é sempre novo. Deus mostra cada vez mais a sua verdade e o seu amor em nossas vidas. Que bom se todos nós tivermos esse coração aberto, essa docilidade. É uma atitude diante do Espírito Santo, docilidade, prontidão para ouvir, deixar-nos conduzir por Deus. Senão a gente fica sendo como uma pessoa de cabeça dura que não se deixa conduzir. Deixar-se formar, deixar-se conduzir pela ação do próprio Deus. É a proposta que queremos fazer para viver essa palavra, que é a palavra de vida eterna.